Aris, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Falar grosseiramente pode causar problemas. Você precisa criar laços abertos e calmamente. Dores e cãebras podem incomodar você hoje. Falta de potássio é a causa. Humor, arme-se com paciência e mantenha a cabeça fria. Você será solicitado por muitas pessoas, mas isso não vai durar. Amor, você precisa ser mais receptivo aos outros. Você vai ter uma tendência a resolver os seus próprios problemas. Tenha cuidado com o que você diz nesta segunda-feira e aceite as diferenças. Dinheiro, a sorte está perto de você e o tormento que está com medo de enfrentar não vai ameaçá-lo. Trabalho, analise a sua própria necessidade de perfeição em vez de exigir tanto dos outros. Errar é humano. Tenha um bom dia. Até amanhã.